Música Os vereadores de Jaraguá do Sul se reuniram em mais uma sessão ordinária nesta terça-feira dia 14. Durante a ordem do dia, o vereador Jaime Ligerbon informou sobre o envio de um ofício a Celesc, solicitando a arrecadação total da autarquia. Faço esse pedido, senhor presidente, é que há falta e queda de energia elétrica constantemente na nossa cidade. Eu acho que Jaraguá do Sul arrecada, pelo que eu acho, muito e realmente se retorna pouco de investimento. Justino Dalluz usou a tribuna para falar de uma área de lazer no bairro Vieiras, que segundo o vereador está em um local interditado. Ele trouxe imagens para mostrar a situação. Não sei quem foi iluminado ou por falta de espaço, coloca um parque infantil de uma importância, ou seja, para todas as crianças, às margens do Rio Jaraguá, no bairro Vieiras. E secretário da Fundação Municipal de Esportes, o vereador Jean López afirmou que o atual secretário, Valdir Bordin, foi quem iniciou este modelo de área de lazer no governo do ex-prefeito Durval Vazel. Na opinião do vereador, um modelo obsoleto, que não contempla mais as necessidades da comunidade. Mas, segundo ele, naquele momento era o que poderia ser feito e se reproduziu ao longo dos anos. Infelizmente, os meios de comunicação e nós, vereadores, inclusive, fomos menos contundentes no sentido de estar apresentando essas falhas, os problemas que aconteceram. Eu falo isso porque, nos meus quatro anos como secretário, tive que dar muito mais explicação do que essa atual administração, tendo feito muito mais do que essa administração. José Osório de Ávila, líder de governo, elogiou a posição de Jean, dizendo que não são com críticas que se resolvem os problemas. Eu estarei, amanhã mesmo, conversando com o secretário, Valdir Bordin, para que nós possamos resolver esse problema lá, que eu entendo que nós achamos culpado. Mas vamos tentar resolver os problemas na margem do rio Itapocu, entende? Que não é rio Jaraguá, é rio Itapocu, entende? Mas estarei tomando as devidas providências e acredito eu que o secretário também irá tomar as providências cabíveis para nós resolver esse problema. Durante a sessão, entrou em primeira votação o projeto de lei que institui o dia do jipeiro. Adhemar Possamay, autor da proposta, defendeu a criação da data comemorativa e acrescentou que as comemorações não serão restritas ao Jipe Clube de Jaraguá do Sul. Eu quero deixar aqui o compromisso do Jipe Clube com o dia do jipeiro. Como eu falei, não é o dia para o Jipe Clube, mas é o dia do jipeiro. Então o Jipe Clube vai ficar com a incumbência de, no futuro, marcar essa data. E marcar essa data pode ser de diversas maneiras e da maneira que o jipeiro sabe lidar. E já se discutiu nas trilhas, já falamos lá nas nossas quintas-feiras sobre o que se pode fazer num dia do jipe clube. Então podemos até inclusive fazer o dia do jipeiro sangue bom, fazer a doação de sangue. Justino Dalu subiu à tribuna para elogiar o trabalho dos jipeiros durante as enchentes. No mais eu aprendi a gostar e também fiz alguns estudos da importância do Jipe Clube, dos jipeiros, não só para Jaraguá do Sul, mas para o Brasil todo, em todas as cidades que ocorreu algum tipo de problema com relação a deslizamentos, enchentes, lá estavam os bombeiros, lá estavam junto com os bombeiros a equipe do Jipe Clube. Então parabéns pela iniciativa e nosso voto também é favorável para essa entidade importante de Jaraguá do Sul. A criação do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Jaraguá do Sul, entrou em sua primeira votação. Os vereadores discutiram a implantação do órgão que tem como objetivo planejar o desenvolvimento da cidade. Em 2009, quando nós estávamos no início da administração, foi um dos primeiros assuntos que eu cobrei da prefeita depois que ela me indicou como líder do governo. Pessoal, eu vou ficar satisfeito com essa administração. Se ao final dela nós estivermos em Jaraguá do Sul, o Instituto de Planejamento. Sabemos que passa a gestão, entra a gestão e pouco se muda. Se fala em projetos, mas não se fala em programa. Vamos lembrar que projetos têm início, meio, fim. Programas têm continuidade. E muitas vezes acontecem projetos bons e na prática quando entra um outro prefeito e outras siglas partidárias não segue o mesmo projeto do administrador anterior porque faz parte de um outro projeto político. Por exemplo, Jaraguá do Sul foi muito má planejada. Uma cidade pode desenvolver e a cidade pode crescer. O que está acontecendo hoje com Jaraguá do Sul? A cidade está crescendo. Não consegue ter um desenvolvimento porque ainda não foi conseguido implantar tudo aquilo que foi feito através do plano diretor. O projeto foi aprovado por unanimidade, mas deve passar ainda por uma segunda votação. As duas emendas modificativas, propostas por Jean López, Justino da Luz e Francisco Alves, saíram da pauta e devem ser votadas na próxima semana. No final da sessão, o vereador Lourival Dematê foi à tribuna, durante a palavra livre, para falar da tendência que as pessoas têm para enxergar somente o lado negativo da cidade. Ele fez elogios à administração municipal pelas obras realizadas. Nós andando na nossa cidade, nos nossos bairros, nós induzidos, nós sempre chamamos a atenção. É um buraco na rua, ou é um mato, é uma estrada muito emburracada, o asfalto quebrado. Isso é o que primeiro nos chama a atenção. E o lado bom, o lado que está mais bonito na cidade, nós passamos quase que sempre batido. Na próxima quinta-feira, dia 16, acontece mais uma sessão ordinária. Compare-se ao plenário ou assista pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.